Hoje dia 24, sexta-feira, 31 dias de quarentena, acabei de pegar uma entrega em mercado, vou filmar só pra vocês verem a compra do mês que eu peguei, não é longe, mas também não é perto. Vamos lá. Show em Curitiba ainda fechado. Mano, onda aqui. Boa tarde senhoritas, o mundo não acabou ainda Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde Boa tarde, Boa tarde Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde Boa tarde, 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 Boa tarde Se não me engana Ai, homem da lei Eles dizem que atiro muito bem, eles são os homens da lei, vamos ver que número que eu tenho que ir. Reparo, é ímpar, 497, bota do outro lado. As ruas são direita par e esquerda ímpar, mas aqui tá esquerda par e direita ímpar. Pô, boa tarde, Cláudia 303B, Cláudia, é delivery, é compra pra ela, tá pago já. Tá o cavalo lá dentro, é o outro, cara. Que sacrifício. É só deixar aqui, meu? Pode deixar. É, o troco é bastante. É uma compra do mês, quase. Por aqui dentro? Oi? Eu acho que ela já viu lá já. Ladinho? No chão mesmo? Oi? Aqui mesmo? Tudo bem? Tchau. Tô bom. Tchau. 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 Então, essa foi uma entrega de mercado. Será que a galera tá preocupada com o coronavírus? E assim caminha a humanidade